Música Ora viva! Bom dia, minhas amigas! Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim! Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus sempre! Todos os dias da nossa vida, minhas amigas, muito, muito, muito obrigada pelo último vídeo que eu fiz ontem! Só tenho a agradecer por todos vocês darem o vosso apoio sobre aquele episódio que se passou! Muito obrigada mesmo do fim do coração! Sei que muitas de vocês se viram, não é? Na minha pele! Porque sempre houve e sempre vão existir pessoas fortes, não é? E também sempre houve e sempre haverá pessoas mais magras! Há pessoas com mais tendência para engordar e há outras que podem comer e não dão de si! Mas fazer o que não é! Cada pessoa tem o seu metabolismo, tem o seu organismo, por isso não podemos falar de nada! Mas enfim, seremos sempre julgados até ao fim! Jesus foi quem somos nós para não ser! Mas de qualquer maneira, eu desabafei, fiquei mais leve, fiquei mesmo bastante saciada com os vossos comentários! Gostei-me, mas mimance do apoio que vocês me deram! Muito obrigada, amigas! Minhas amigas, hoje é sexta-feira, hoje é 3 de novembro! São mais ou menos, são 25 para as 8 agora, tenho ali umas toalhas que eu tive a lavar, porque como vocês sabem a gente lava de noite, mas o Tarita mandou para cima umas roupinhas da Teodora que está ali até para eu dobrar ainda, porque eu não gosto de mandar a roupa para baixo por dobrar, E quando é preciso, eu passo o ferro também, gosto assim! Minhas amigas, desculpa, mas foi uma chamada aqui para o telefone, eu estava a dizer que nós lavamos é sempre à noite, a gente lava aí mais ou menos por volta das nove e meia, dez horas, e aí por volta das onze horas deixamos a roupa a secar, e vamos nos deitar, a máquina por si acaba, quando está assim, quando para o ciclo dela secar, ela para por si sozinha, e apaga as luzes, portanto, não temos esse problema de estar a vigiar, mas, às vezes, quando eu me levanto, eu abro a porta, eu ponho a mão para ver se está tudo seco, se não está, eu coloco mais um bocadinho, como eu me levanto sempre às cinco horas, dá tempo de ver depois. Como a roupa estava seca, eu tirei para fora, e coloquei as toalhas a lavar, e agora já está a secar, porque eu quero deixar aquilo já seco, que acho que vai sair, e então, depois eu mostro a vocês, alguma coisa que eu trouxe para casa. Minhas amigas, agora vamos tomar um café, Zé, que eu já devo estar gelado. O Zé deixou-me ver, antes de levar as crianças ali à escola. O Fernão, desde que comecei a trabalhar às sete da manhã, para quem não sabe, o Pingo Doce eles faz anos, faz um ano que abri, e então, ele teve que ir mais sete, para lá, eles prepararem as suas coisas. E então, ele de sete horas, já estava lá no trabalho, meu irmão fez-lhe levar, graças a Deus, temos meu irmão aqui por perto também, para dar assim uma forçazenha, porque nós, claro que pagamos a gasolina, não é? O Fernando, por mais, paga-lhe um X, para ele levar-lhe todos os dias, e então, quando o Fernando está da manhã, ele leva-lhe sempre. E vai-lhe pescar, mas quando o Fernando é quinze dias de manhã, quinze dias à tarde, mas de qualquer forma, pagamos na mesma, mesmo quando ele vai levar da manhã, da parte da manhã, porque às vezes o Fernando, como vocês sabem, entra de dez para o meio-dia, e a essa hora, meu irmão está trabalhando na escola, por isso, de qualquer maneira, ele é sempre pago na gasolina, mas pronto, é uma mão que ajuda muito, meu irmão, nesse aspecto. E agora vamos tomar, então, o cafezinho aqui, a nossa sabida, a sabida de nós todos, não é? Um bem-aja. Este cafezinho que está aqui, quando foi, já tinha espirminha branca, mas depois, conforme o tempo, a espirminha vai desaparecendo, porque este cafe é de uma lata que tem ali, vermelha, que foi uma senhora que oferece à gente, que é do Tim Horten, e esse café do Tim Horten não é instantâneo, a sede é universal, dá para fazer em chaleiras, cafeteiras, sabem? Então, o José faz na máquina de express e fica assim, ou depois, com o tempo, acaba por sair a espirminha. Então, o nosso do Brasil, já acabei, mas a gente está tomando-se, porque a lata ainda está a aprimir, e claro que temos que aproveitar, não é? Então, abrimos, vamos até o fim, a lata, uma lata grandinha, uma lata, eu acho que já mostrei aqui, e depois eu mostro a vocês logo, se não me esquece, que eu deixo ali, e pronto. Então, vamos tomar aqui um cafezinho, olha, é bem gostoso também para tomar assim, e mesmo para tomar assim, naquelas cafetiras da manhã, que se coloca o leite, é muito gostoso esse cafezinho. É muito bom, gosto muito. Ai, que rico café. Sabe mesmo tão bem, que eu bebi o café era 5 e meia da manhã, já um quarto para as oito, já sabe, o que gostei. Enfim, minhas amigas, não sei ainda o que é que eu vou fazer hoje, eu não sei. Para ser sincero, como vocês sabem, a Alícia não quer comer na escola, diz que quer levar comida de casa, então hoje ela, a gente deixou de pagar a escola, para ela poder levar comida de casa, e eu já comecei a levar, levei também a sua mãe metenha, que eu também fiz para o Fernando levar, e então o Arturo disse que também quer começar a levar, nos dias que sai às quatro, ou seja, agora tem, nos dias que é para eles levarem, principalmente o Arturo, que ali você tem que levar todos os dias, da segunda à sexta, e o Fernando, todos os dias, tem que levar menos um dia que ele fica de folga, que ele come em casa. Mas nos dias que o Arturo também tem que levar, já não são cinco pessoas, são cinco, seis, sete, são oito. Oito, se eu fizer o almoço, claro que à noite eu faço a comida fresquinha, para eles, ou então eles levem comida que cresce, eu põe no frigorífico, não tem problema alguém, agora são três lancheirenhas que eu tenho que preparar, e é assim, não é? Temos filhos, temos que cuidar deles. Pronto, vamos então para o nosso evangelho aqui, o nosso amigo, o nosso conselheiro aqui todos os dias, quero dizer que também, muito obrigada, mas continuem com as orações pela nossa amiga aqui do canal, que ela também vê os nossos vídeos, a família toda vê, que é a mulher do meu prêmio, já foi operada, com muito sucesso, com a graça de Deus, vamos todos orar pela sua recuperação. E como todas as outras pessoas que estejam a ser, ou vão ser, operadas de alguns familiares que estão aqui no canal, e mesmo por nós, minhas amigas, nós todos precisamos de oração, para nós podermos levar essa vida, uma vida de batalha, uma vida em que somos guerreiras, em que somos lutadoras, não é? E agradecer também, nas nossas orações, por todas as pessoas que a gente encontra no caminho da nossa vida, pessoas muito, muito, muito boas de coração. A gente, volta e meia, conhece pessoas que a gente não sabe de onde é que elas vêm, mas que são anjos na nossa vida, que nos ajudem em todos os níveis, sabem? E também quero agradecer muito por vocês estarem sempre a ver os vídeos, a verem as publicidades, a deixarem os vossos likes. Se vocês continuarem assim, a gente vão ter aquela... aquela ceiazinha de Natal, como todos nós mereçamos, não é? E com a vossa ajuda a ver os vídeos, mas muito obrigada. E como eu já disse, hoje é 3 de novembro, sexta-feira, a leitura do Evangelho está em São Lucas, capítulo 14, versículo 1 ao 6. Jesus entrou, num sábado, em casa de um dos principais fariseus, para tomar uma refeição. Todos o observavam diante dele. Encontravam-se em hidrópico. Jesus tomou a palavra e disse aos deutores da lei e aos fariseus, É lícito eu não curar ao sábado, mas eles ficaram calados. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Depois disse-lhes, se o filho vosso, é um boi, cair no impulso, qual de vós não vá logo retirá-lo em dia de sábado? E eles não puderam replicar em estas palavras. Ou seja, não puderam responder, porque naquela altura, e ainda hoje em dia, quem segue esta religião, ao sábado não fazem nada. Durante, depois da aleluia de sexta-feira, até a aleluia de sábado, eles não fazem nada. Mas aqui Jesus diz, veio para desmistificar este dia. E diz assim, qual de vós, qual de nós, qual de nós, não, qual de nós, sabendo que uma pessoa, eu vou pôr num exemplo da gente, porque a gente não é das, mas vamos pôr. Se a gente visse, na nossa lei, fosse bocado a gente ajudar uma pessoa, não digo bocado, mas fosse proibido salvar uma pessoa, fazer alguma coisa naquele sábado. Se alguém partisse um pé na rua, a gente não ia deixar a pessoa debaixo de chivo com um pé partido. O que é que a gente fazia? A gente pegava na pessoa, chamava ambulância, a ambulância vinha pescoar a pessoa, ou familiar, ou ajudado de alguma forma, para tendo a pôr tua mãe, ou tua irmã, ou tua prima, ou tua tia, que aí partiu um pé. E acho que era o nosso dever, a gente não ia deixar a pessoa ali na agonia de dor. A gente ia ajudar. Não é? Pois, mas naquela altura, eles criticaram Jesus por num sábado ele ter curado uma pessoa. Sabem? Porque ao sábado era proibido fazer essas coisas. Durante a semana pedia, menos ao sábado. E então Jesus diz, Qual de vós, qual de vós, se tivesse um filho ou um boi no impulso com água, vocês não o iam tirar? E ninguém falou. Tudo fica colado. Porque eles sabem que no fim eles iam ajudar. Mas eles não quiseram falar. E diz assim, A cura de um doente, não de doença grave ao sábado, gera uma tensão entre Jesus e os fariseus, que o tinham convidado para uma refeição. Desta vez, Jesus antecipa-se e pergunta-lhes se é ou não lícito curar ao sábado. Já sabemos a resposta. Só se a vida da pessoa doente estiver em perigo. Jesus apresenta novamente o exemplo de dois animais. Dos dois animais. O burro e o boi, que desta vez caíram no impulso e a mesma lei judaica, permite que sejam resgatados em dia de sábado. Se dois animais podem ser resgatados, com maior razão se deve poder resgatar de uma doença e uma pessoa necessitada. Jesus é o Senhor da vida e da morte e também da lei do sábado, pois qualquer norma na perspetiva cristã deve sempre avisar o bem do povo. Ou seja, nós aqui temos como é que se diz quando uma pessoa dá a ordem? Aqui Jesus dá a ordem, porque Jesus é o dono da vida e da morte de Jesus é o dono do mundo e também da lei deste sábado, pois qualquer norma na perspetiva cristã deve sempre avisar o bem do povo. Ou seja, deve fazer o que for preciso pelo bem das pessoas, pelo bem do povo. Sabe, aqui Jesus dá o livre-arbítrio, Jesus dá a liberdade a nós de a gente ajudar quem quer que seja, o sábado, o domingo, qualquer dia, qualquer hora, porque Jesus é misericordioso. Jesus é bom. Aqui Jesus não tem datas, não tem nada que priuba de uma pessoa não poder ajudar o outro. Jesus é uma luz que todos nós precisamos dentro de nós. Nós todos precisamos da luz de Jesus. para que possamos ver a luz dos outros também. Minhas amigas, se nós tivéssemos o poder de ver quem tem luz e quem não tem, a gente ia ficar muito triste. Eu ia ficar a olhar para as pessoas e não ver luz. Mas o que é que eu fazia? É até que a pessoa e dava um pouco de luz a ela. E é isso que Jesus quer que a gente faça. que dê-mos luz e aos outros para que possamos dar uma chama de luz ao povo, aos nossos irmãos. porque Jesus quer que todos nós sejamos como ele foi, misericordiosos. Sabem, a gente tem que amar todos nós, todas as pessoas. Sabem, apesar de eu ter desabafado aquilo ontem, eu não não tem raiva essa pessoa que disse o que disse de mim. Não tem. Eu acredito e quero que ela possa mudar, que ela possa colocar uma luz no seu coração. Porque sabe porque é? Porque ela diz que ajuda os filhos e que ajuda aos netos. Está em casa para cuidar dos netos para os filhos poderem comprar uma casa. Então, a partir daí, já é considerada uma pessoa boa porque teve aquele dor de mãe de cuidar dos netos. Então, não se julga minha amiga ou os outros pela aparência. Sabem, não me apunhas a perder o teu coração. Tu tens um coração bom. Sabem, por isso, foi bom teres de guardo nessa sente. Foi bom teres caído nestes vídeos, nos meus vídeos. Porque Jesus tem uma palavra para ti como tem para todos nós. Jesus, quero o bem de todos, minhas amigas. Jesus é tão bom. Por isso, já pararem para agradecer o dia de hoje. Senhor, gratidão por mais este dia. Gratidão por me dar, já amém, todas essas pessoas maravilhosas. Esta oportunidade de conhecer todas. Todas diferentes, mas todas iguais no coração e no amor que tenho por ti. Muito obrigada por mais este dia, por mais este fôlego de vida. Abençoa, Senhor, as nossas casas. Não é? Não é assim que a gente tem que dizer? Abençoa, mas tem que ser por dentro, tem que ser de dentro para fora. Não é só dizer por dizer, nós, Senhor, abençoa a minha casa, os meus filhos, o meu marido, os meus netos, os meus familiares, todos, os meus vizinhos, tudo aqui ao redor e não só. Abençoai também a nossa casa, o nosso carro, o nosso trabalho, aqui as pessoas do canal, o Metal Amóvel, que está às vezes falhados, mas está a guerreira ainda, está como todos nós, para mim fazer aqui os meus vídeos, sabem? Tem que ser, minhas amigas, a gente tem que agradecer sempre, porque é lhe dar-nos a liberdade, é lhe dar-nos os dias para a gente fazer tudo o que devemos fazer. Mas a gente não se pode esquecer que a gente se está vivos, nós se estamos vivos e temos cada dia uma oportunidade apesar de sermos às vezes um pouco mesquinhos, mas faz parte, faz parte do ser humano errar, faz parte do ser humano cair e levantar-se, faz parte do ser humano às vezes julgar, sabem? Mas depois pede perdão, vê da maneira que é, porque somos, é normal, somos pecadores, é normal que nós pecamos de vez em quando, não é? Mas temos a oportunidade de levantarmos e seguirmos Jesus, porque Jesus é o caminho e a vida e Jesus dá-nos a oportunidade todos os dias de a gente ser alguém. Por isso, minhas amigas, vamos seguir a lei de Jesus. A lei de Jesus não há dias, não há horas, não há minutos, não há friados, não há nada. Se tivermos de ajudar o próximo, seja qualquer dia, qualquer hora, temos que estar prontos, temos que ser o socorro dos outros, porque é isso que Deus quer que a gente seja. Vamos para a nossa mensagem de hoje. A mensagem tem em Colossenses 4,2 e em Filipenses, capítulo 3, versículo do 7 ao 8. E diz assim, sempre que alguma coisa te frustrar, os planos e os desejos, lembra-te de que deves comunicar comigo. Essa prática tem vários benefícios. O primeiro é evidente. Falar comigo abençoa-te e fortalece a nossa relação. Daqui já está. Ao falar com Jesus, ao desabafarmos com Ele, dizermos realmente aquilo que somos, faz com que Ele só no falar naquela hora ficamos abençoados. O segundo é que as desilusões, em vez de te deitar abaixo, transformam-se em oportunidades para o bem. Essa transformação extrai o espinho das circunstâncias difíceis, possibilitando a alegria no meio da adversidade. Ou seja, como eu disse, eu não me sinto frustrada sobre aquela senhora d'onde, daquilo que eu falei. Simplesmente, sei que ela tem um coração bom e que Deus vai fazer maravilhas ainda com todas as pessoas que estão assim um pouco desanimadas, um pouco coração um pouco fechado, mas que vai abrir com certeza. Começa por praticar essa disciplina perante todas as pequenas desilusões da tua vida diária. Temos que praticar. Temos que praticar sempre os pensamentos na nossa vida diária de tudo o que nos dizem. Sabe? Entregar a Jesus. Entregar para que Jesus abra o coração e a mente dessas pessoas que não nos compreendem. são esses revezes menores que te afastam da minha presença. Se transformares os revezes em oportunidades, aperceber-te-ás de que os ganhos são muito superiores às perdas. Só com muito treino poderás aceitar as grandes perdas dessa forma positiva. Mas é possível adquirir a perspectiva do apóstolo Paulo que escreveu assim. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, considero tudo que para mim era lucro como esterco. Sabem? Aqui eu vou-lhe outra vez de novo. foi o apóstolo Paulo que escreveu isto assim. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento que ele tem por Jesus Cristo, aquela grandeza que ele admira que ele tem por Cristo, Jesus, ele considera para ele o lucro como esterco. Sabem? porque nós aqui temos que ver o seguinte, nós não podemos só pensar no que estamos, em ser materialistas, em sermos ganóciosos, em pensarmos só, ai, não posso dar porque amanhã não tenho. Ai, se eu for dar agora, é para a semana como é que haver pagar isso? Ai, como é que haver fazer isso? Ai, agora é a hora de almoço, cá vão os meios, ou já estão batendo à porta, quem será? Nem para comer, nem para a cem, ai, não veio dar, porque eu tenho uma saca de batata, sabe? A gente, tudo o que a gente tem a mais, a gente não deve pensar, a gente tem que pensar em Cristo, portanto, tudo o que a gente tem a mais, não podemos pensar que se a gente der que amanhã não tem. Ok? Isso aqui é um pouco assim com o fio para as pessoas, porque aqui é bem, bem mexido, a última frase, mas nós, minhas amigas, a gente não pode pensar só nas desgraças, temos que pensar em tudo, 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 tudo bem, que o Senhor já nos deu, as graças todas, nós todos somos abençoados todos os dias, nós todos temos livramentos que a gente nem nota, porque nós somos mais materialistas, do que espirituais, nós se víssemos os livramentos que Deus nos dá, porque nós temos tantos, somos abençoados só por estarmos vivos, sabem, temos que dar muitas graças ao Senhor, temos que ter mente, 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 muito íntimo com Deus para a gente poder perceber os ganhos que a gente tem, se a gente for ver as turbulências que a gente teve na vida e as bênçãos que a gente teve, temos mais bênçãos do que perdas, sabem, mas há pessoas que se foquem, que pensem só nas perdas que tiveram na vida e não notam, não veem, sabem, o que Deus os dá e já deu e ainda dá na vida toda, sabem, às vezes somos muito injustos com denômenos de mente, tanto ao nosso corpo como a Deus, por às vezes ficarmos anos tomando medicação por uma culpa, por uma coisa que teve que ser sem e a gente culpa-se de alguma forma, a gente fica amargurados pelo aquele destino, pelaquela coisa que aconteceu e Deus já deu-te tanto e tem mais para te dar, sabem, por isso não se foquem só no que não é bom, foquem-se em o que Deus dá e o que Deus tem ainda para te dar, porque às vezes minhas amigas são consequências, são a lei do retorno é que nos faz ter e passar de alguma forma, temos que sofrer, a gente tem que sofrer, somos filhos do bocado, não há outra maneira, mas Deus quer nos salvar, Deus não quer que a gente seja, que a gente tenha aquele pensamento só nas coisas que a gente já passou, sabem, Deus dá-nos oportunidade todos os dias de a gente ir, ir em busca de Deus para a nossa vida, tá bom? Minhas amigas, fiquem por aí que depois é de misturar mais qualquer coisa, eu espero ter ajudado alguém a sair do sufoco, eu espero ter ajudado alguém a ter mais amor para Jesus, tá bom? Até já! Pronto, minhas amigas, já chegamos a casa, já fomos pescar algumas coisinhas que a gente estava a precisar, vocês sabem que do último vídeo de comprenhas que a gente fez, a gente não comprei muita coisa assim de carnes, não compramos bifes nem nada, compramos foi só os franguinhos, porque o frango sai mais em conta que a carne, que a carne é um pouco despendiosa, e então foi só o que a gente vocês virem nos vídeos, tanto aí o José gravamos. Pronto, minhas amigas, já veio começar aqui a gravar para mostrar para vocês, estava lá este bloco de notas, eu gosto muito de coisas de papelaria, gosto muito de cadernos, gosto muito, sou muito mesmo fanática com essas coisas, e então isso estava a 79 centimos, já se cadernei, não? Isso é muito bom para tomar nota, para tomar nota de alguma coisa, tenho aqui umas lenhas, é simples, nota assim, grandes coisas, eu tenho aqui um bloco que me ofereceram, que é de pôr ali no frigorífico, mas o meu frigorífico não é muito melhado, mas às vezes fica assim, meio húmedo, e então eu já tinha colocado aqui algumas coisinhas para comprar, até assim, o Emano Zen, isto também dá muito jeito, mas eu tenho dó de deixar isso ali no frigorífico, e trouxe, mas comprei esse, também, porque lá está, comprei, porque é preciso e não sou, também gosto dessas coisinhas, mas pronto, faz falta, às vezes para marcar alguma coisa, comprámos, o Zé foi ao continente pescou uma coisa, comprámos então duas coisinhas de café por euro, dessa assim, do Brasil, vocês sabem que por acaso estava a 2,59, não estava a 3,99 no continente, o Zé precisa de ir lá, porque às vezes está a 3,99, mas estava só a 2,59, no pingo doce, comprámos este surf, a gente comprou o outro, ainda tem do outro, mas vocês sabem que a gente prefere mais esse, por causa do Arthur, porque se é bom, ou se é dermatologicamente, não faz mal, é um perfume natural, é de cuco, tudo quanto é assim, coisas de cuco, faz muito bem à pele, e então a gente opta sempre por comprar deste, este tem 84 dozes, e foi 9,99, pratiquei-me a 10 eres, mas é grande, vou tirar o resto, pega-me esse pouco, amigas e amigas, picha-me isso, vocês sabem que eu gosto de pãozinho, volta e meia, eu nunca mais comprei daqueles de 54 sétimos, porque eu acho um exagero, tão pequenino, mas eu gosto, mas eu não comprei, e, eu comprei, se eu já estava muito aqui, o saco, comprei, da sepãozinha seco, essa é 25, cada banho, cada de assim, de biquinho, ou a sepãozinha sem, ai, minhas amigas, isso é uma codenha, oh, oh, eu nem conto a vocês, é mesmo tão bom, eu gosto de pãozinho, é sempre, se quem, gosto de mim, 25 cada banho, e trouxe 6, e trouxe 2 piques, comprei 2 piques 6, para o Arthur e para a Alice, eles não comem isso tudo de uma vez, eles são muito grandes, eles são muito grandes, oh, e então, eu trouxe 2, vai vir o fim de semana, não é, já sexta-feira, e eles, às vezes, fazem um bocadinho, serão a mais, e eles, às vezes, bebem isso com leite, e pronto, minhas amigas, no Pico doce, e no continente, está esgotado, de iogurte natural, quem fude aqui, mais propriamente, das capelas, ou arredores, que vejam o meu vídeo, é o vídeo do José, quem é meu amigo, se encontrar, este fim de semana, iogurte naturais, de assassino de balde, tanto no Pico doce, como no continente, se tiver, eu agradeço que vocês me digam, porque é 2,89, 2,87, no Pico doce, e no continente, de assassino de quilo, não tenha, e então, a gente trouxe, da casa cheia, as, quase 5 veres, e a mesma quantidade, sabem, a mesma quantidade, só que, eu não tinha, já, ninguém, em casa, sabe, e isso, eu gosto muito disso, o Fernão, também gosta, sabe, e, para como é que é que, eu comprei, duas caixinhas, desses cereais, tanto faz, aí o Fernando Gosti, até foi a indicação, da Rita, eu estava a comprar, de um supermer, essa semana, teve promoção, um heritário, mas, eu já, não, não treço, mas, eu estava a dizer, 2,19, 2,19, comprei, duas caixinhas, ó, serve, de lanche, às vezes, da manhã, também gosto, com cafezinho, está frio, comprei, no Pingo Doce, também é muito bom, para não faltar, comprei, este cafezinho, da Envolvente, quando, nos enrasco, quando acabou, é tristar, este cafezinho, também é muito bom, para quem gosta, de cafés, quer daqui, se comprar, desta marca, assim, é o Envolvente, o Envolvente, quer dizer, Envolvente, não é café, tem vários, de Pingo Doce, tem outros, café na pequena, pequeno, o Vemente, que é extra forte, é muito forte, eu sou o Envolvente, quer mais incorporado, esse é muito bom, e cremoso, eu gosto muito, das pimas desse, portanto, vocês se beberem, depois que me dê, é porque ele, ele é de Arábia, esse, Arábia, e Pô, comprei, para a nossa, nisca de gente, para a nossa netinha, esse pacotinho de fraldas, porque, que é fedodote, porque, minha gente, essa fraldinha, traz pouco, mas isso, geralmente, a neto sou de novo, quantas trãs aqui, 38 fraldas, está aqui, vira para umas, vira para umas, porque isso é só a neto, as fraldinhas, que a teodora usa, durante o dia, é da mais barata, exatamente, é da mais barata, mas, dá, porque, de dias, a mãe está acordada, ou vê, quando ela fica aqui, vai trocando, mas, à noite, dorme-se mais horas, essa é a melhor, a melhor, a beber seco, diz-me aqui, uma fralda de adote, é igual a uma neto de açúcar, exatamente, aproveitando, que comprei também, esse pato de adoro, porque ela já tem 7 meses, essas frutinhas, sem adição de açúcar, maçã e banana, ela gosta muito da bleda, não é? Por isso, ela está bem na promoção, e fiz o doce, de abóbora, está a divinar, mas, eu gosto também, de frutos vermelhos, e no pingo doce, é mais barato, os garrafos de doce, do que nos outros, e para mercados, isso foi um R$69, se não tem um R$100, tem no continente, mas, não tem muita, não tem muita quantidade, assim, para a gente escolher, é só de morango, às vezes, só de pê, se escolher só, e aceitam frutos vermelhos, e aproveitei, trouxe, claro, de vez em quando, para comer com uma torra, eu gosto de vocês, digam aqui, nos comentários, acho que vocês, já testaram, geléia de tomate, porque tem para aí, geléias de tomate, no pingo doce, também tem, e eu nunca compro, com uma, de sabão, doce de tomate, digam aqui, também quero provar, se vocês já testaram, de comida, de comida, acho que é só isso, é o fermento, há o fermento, achei, no pingo doce, desse assim, eu já comprei, desse maior, na casa cheia, mas está esgotado, na casa cheia, não há, estava muito procurado, o fermento, essa é da marca Farmipal, mas está mais barato, que as carteiras, traz mais quantidade, são 125 gramas, e as carteiras, que vem, nunca as tem, só vem 4 carteiras, a 11 gramas, cada bem, e estava 1,69 gramas, e isso estava 1,80 gramas, traz mais quantidade, está mais barato, está mais barato, está mais barato, dura mais, muito mais, por isso também, 2, eu não tenho, ervas aromáticas, já há muito tempo, eu não tenho alhecrem, eu gosto muito, de colocar alhecrem, na carne, e como eu tenho, o entrecoste, que vai aparecer, no vídeo do José, eu gosto muito, de pôr, e eu não tenho, mas eu achei, um pouco de alhecrem, o alhecrem, estava um ericem, o que foi, e eu achei, um pouco de alhecrem, porque o garrafo, é pequeninito, ó, mas é bastante, mas é bastante, vem, 23 gramas, a gente pensa, que é feito, mas tem bastante folha, claro, aqui são 12 gramas, de manjericã, por 68 centímetros, manjericã, é o manjericã, se eu tivesse, até a possibilidade, das folhas, as folhas em si, ai, ai, vocês vão despontar, como, pizza, só pizza, com, queijo de búfol, é bom, e folhas de manjericã, por sem mais, é bom, uma casa grande, e eu lavo, muita leção, eu comprei o feri, mas o feri, já está assim, por metade, e para não faltar, eu trouxe mais um sifo, a minha testa, está brilhando, tanto, poça, eu trouxe um sifo, sabem, para não faltar, também estava um heritar, aproveitei, estava em promoção, trouxe, também, dois pacotes de toalhitas, tinha lá, mais em conta, mas ele estava, a 99 sete, mas cada vez, tinha lá, 3 yearsitar, mas vinha 4, e vinha mais para isso, e vinha mais em conta, mas agora, eu sou pico, 3 adeus, às vezes, a gente perde dinheiro, a 100, mas, pois é isso, não se custa, 3 adeus, mas gosta-se mais, mas para ir, tanto e onde, sabem, mas é grande, trouxe, um sabonete, ai, minhas amigas, os sabonetes, está tão caros, os sabonetes, da Dove, e da Lívia, a gente, não ganha, acho que os dois, está caro, e agora, temos, já que há, as possibilidades, de escolha, sabonetes, da marca, do supermercado, mas, eles são bem bons, eu costumo, comprar, é desses, assim, 68 cada vez, mas são feirosos, esse é leite e mel, eu gosto muito de leite e mel, são pequenos, mas, pronto, esse é de coco, tem vitamina B, esse é muito bom, para ti, esse que tem vitamina B, para a pele, para não faltar, já te comprei o outro dia, foi o heritário é grande, ainda tem, eu tenho comprado, eu já disse no meu canal, esse sabonete, porque é, o sabonete sai mais cor, e a mãe dura-me, mais tempo, com gel de banho, com gel de banho, e tem complexo com o cheiro, e tem que ter com o cheiro no cu, então, percebeu, e para mim, dura mais sabonete, do que o gel de banho, que tem risco chatão, e acaba mais depressa, então, percebeu, portanto, o sabonete, também, dura mais tempo, minhas amigas, agora, vamos, ops, vamos para uma promoção, que estava no Pinto 12, quem foda aqui, vai lá, antes que acabe, porque estava mesmo, na promoção, vou para o XL, é XXL, é um shampoo, 3 em 1, que dá para o corpo, cabelho e cara, desta marca, da Old Spice, eu não estou me entendo, isso é 4,40 euros, mas é grande, é 675 euros, é 675 euros, é um grande garrafo, é só mais cheiroso para mim, e, para o homem, se vocês quiserem comprar, vem lá, está em promoção, está no corredor da promoção, vocês dizem, quem não sabe, que chegou o pingo doce, aqui das capelas, diga qual é o corredor da promoção, está lá, e é bem cheiro, é, Old Spice, mas a gente, a gente tem que ser assim, 4,40 euros, a marca do mercado, é boa, como os sabonetes, é bom, mas, não tem nada a ver, os produtos mesmo, de marca, assim, L'Oreal, Old Spice, tem um cheiro, que fica, continuando com cheiros, vocês sabem, que eu, já há 2 meses para cá, uns 2 meses, e não achava, o Elvif, que eu gosto, vocês sabem, já qual é, muita gente já sabe, tem 700 ml, foi o mesmo preço desse, mas não foi no mesmo supermercado, foi no supermercado, foi na casa cheia, casa cheia, também muito boa, para xampoos, é barato, umas passadas, no continente, estava mais em conta, do que, do que a casa cheia, a nível desse xampo, Elvif, que a minha mãe, comprou o vermelho, é desse assim, Bordeaux, sei, é mais barato no continente, mas, assim, estava em promoção, na casa cheia, em promoção, minhas amigas, esse cheiro, ai, esse é muito cheiro, vocês estão lavando, quem abre a porta, de rua, já está cheirando, foi uma vez, a minha mãe, disse assim, vai buscar um xampo, já está há meses atrás, e a filha, vê se não, vê se deve ser bom, ele é cheiro, até mesmo, a minha mãe, gostei mais, é desse, esse é o meu preferido, dos Elvif, é esse, e o branco, também gosto, o branco, é bem cheiro, o branco, também é bem, foi dos primeiros, que eu me a comprei, o branco, e esse, para mim, é os meus preferidos, continuando, em cheiro, ainda, não achei, o Ultra, que eu costumo, trazer a florar, que é a paixão dos mesmos, o lilás, ainda, aqui, ainda não achei, o floral, cor-de-rosa, talco, ainda, eu gostaria, um dia, mas, eu sei que, para o lado da cidade, que tem, talvez, nos Pingo Doces, para ali, ou para os rios, eu não sei, mas, que eu não tenho possibilidades, de ir lá abaixo, eu espero, um dia, que este Pingo Doce, daqui, mande vir, o de talco, sei que é cheiro, porque já me disserem, tenho uma amiga, aqui no canal, que diz que já comprei, e que achei melhor ainda, que é mais cheiroso ainda. Só o medo, da gente, comprar e gostar só daquilo, e não tem aqui. É, e então, mas o lilás, que talvez já não tinha, de outra vez, que a gente foi, e não tinha mesmo, está esgotado, aquele, aquele ultra, aquele vaso, aquele, com remédios. É muito cheiro, é muito cheiro. por causa dos mesmos, por tudo e tudo. e até comprei esse, quanto, perfumador, para roupa, rosa. Isso também é bom. 36 lavagens, isso nunca dá para 36. É, eu vou explicar, porque é, porque a minha mãe tem a mão muito pesada, mais do meu pai. Eu tenho a mão muito pesada, esse é como uma tampinha dessas. É suficiente. Mas às vezes, eu quero um cheirinho a mais, mas eu já sei, que também, quando é cheiro a mais, que também, faz mal, faz mal a máquina em si. Ai, minha gente. Esse também é muito cheiroso. Que cheiro. Eu uso, é aquele floral que a minha mãe compra, mas eu uso, para a minha roupa, eu uso, é aquele que tu compraste, umas passadas. De, de lenur. É de, é de quanto? Não, da conforto. Da conforto. Eu uso, para a roupa, é um azul de conforto. Eu gosto, mas eu também gostei muito doce, mas o meu preferido, de todos os tempos, é o ultra. E é marca branca, atenção, às vezes não quer dizer nada. E quero experimentar, algum dia, que está lá também, para quem não quiser dar dinheiro, para um gorrofo de líquido de roupa, tem da marca ultra, cor de rosa, que é trazer visitar, que é também tudo nada, para comprar. Não comprei, pronto, lá está, peitanteando. Mas, a próxima vez que eu vou lá, se puder, eu vejo se compre, o ultra, cor de rosa, lavagem de roupa. é trazer visitar, e também é muito cheiroso. Mas, é mesmo, muito cheiroso mesmo. Se estava há 13,99, se é pesadém, pesadém, a nível de dinheirém, se é pesadém, se é só 720, é biel. É quase o único. Mas, minha gente, eu acho que a Rita saia, amém, por causa dos cheiros. E a Rita, eu gosto de igual. Mas, como é que eu não gosto? Porque isso tem, uma combinação de peonias, e rosas, com deliciosos, toques de fritos brimentos. Eu gosto, daquele cheiro, tchau. Isso é seis vezes, mais explosão, de fragrância verdadeira. Gosto também. Meias amigas, aqui há uns tempos, a oferecer à gente, um, 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 um cheirenque, que mete-se num garrafinho prato. Ah, já podia ir para escober, mas, por enquanto. É de, Herbic, não é? O que está lá embaixo, aquela coisinha prato. É daquilo é da marca Herbic, ou é da leite? Não posso. Acho que é de Herbic. Não sei. Não passas. Mas, já acabei as garrafinhas e espulhos, já está ali o último, que é desses a 100. Aparecei-te? Só que não é de ligar a luz, é de meter pilhas, mas, eu não acho o garrafinho igual àquele, que aquilo vê de fora. E, então, eu comprei este garrafinho, está a um iris de 79. Está a um iris de 79. Está a um iris de 79. Mas, eu tive que comprar a máquina zenha, de quatro iris e tal. Vê mais uma fragrância aqui, que é esta. Mas, eu enchei esta fragrância, muito vazia. É, mas, eu chamo a maçã. Já sei o garrafinho. Dá aqui uma luz zenha. E se eu confessar à gente? E sai um perfime zen. Olha. Isso é cheirinho. Isso é em olho. É. Cheirinho. Isso é em olho. Eu vou retirar o garrafinho. Agora tens que fechar. Está deixando o cacape. Está para 110 dias. Vocês vão ver a regula do garrafinho que não é igual. Eu vou retirar o garrafinho. Isso foi colocado aqui, um para o outro acabou. É diferente. É diferente. A gente não acha garrafos. E estão as espilhas aqui dentro. Olha, três espilhas. Ah, quando a garrafinha acabar, que cheirinho bom. Não tenho por aqui mais nada que acabar ali. Mas a garrafinha quando acabar. Não sei. Você está a ver no papel. Mas não estou roto daqui. A garrafinha quando acabar. Eu acho que é dessa marca é rica. Eu acho que é. Eu vou tentar levar um supermercado qualquer e perguntar se estão desse sistema assim e com este tamanho e com este biquinho. Então, você acaba me espessuram. Que eu vou me espessuram com este biquinho aqui. Qual que faz? Aqui sem olhos. Isso é como um olho. E então, eu comprei este. Ela é de 7 galhos. É de 7 galhos. E dá para 110 dias a fragrância. Você é assim, olha. Enfia a sua coisa ali. Vou colocar aqui e vê a recarga. E vê a recarga. Se mete aqui ou assim ou assim. A gente depois vê como que está a abrir a tampa primeiro. Pois, eu sei. Eu sei que estou te explicando. Esse liga a luz. Mas lá está. Para a gente ligar a luz porque aqui já está tão tão muito atomada. Mas eu estou isso na mesma porque vi que a cor estava acabando. E então, esse a gente vai guardar. Não é que seja ali. Para quando a cor faltar, a gente coloca este que está aqui. porque eu não achei. Tentei procurar. Lá, estive procurando mais a Rita para ver se a gente achava. Mas não vemos. Eu disse a Rita, o garrafo não é igual. Então, que se o garrafo é igual. E esse garrafo não é igual àquele. não vai acabar ali. Não vai acabar ali. Percebem? É por isso que eu tive que comprar a maquinazinha. Mas, quem for de fora, se souber de onde é que eu posso arranjar aqueles garrafos, digam-me. Depois, aqui nos comentários. está bom? Não sei se o Amazon vende daquilo. Talvez vende o Amazon. Porque lá está. Vende fora, mas depois a gente fica sem saber de onde é que vão comprar. Sabem? Minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vim fazer um almoço aqui. Vá-se umas batatinhas fritas que a gente cumpriu. O que estava em promoção que há muito tempo a gente já não comprava. Batatinhas pré-fritas. Estava há 4,40 euros. Já chegou até a 6 euros. 2,5 kg. E nos outros lados está. Já chegou até a 6 euros. 5 euros e tal, 6 euros. Nos outros lados. Acho que é muito corte. Mas foi no pico doce. Que é cheio. Com os bifes também. Com os zetas já estavam prontos. Portanto, é o que a gente vai almoçar. Depois, se for preciso, eu tiro uma foto e deixo aqui no final de vídeo. Está bom? Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Uma ótima sexta-feira. E até amanhã, se Deus quiser. Com muita sabência.